Fala galera, muito boa noite, tudo bem? Como é que cês tão? Manuel Duarte, mais um vídeo Galera, se não é inscrito no canal, eu vou pedir pra você se inscrever, deixar aquele like, curte, comenta e compartilha com seus amigos pra dar uma força, beleza? E outra coisa galera, se você tá procurando uma renda extra e ainda não sabe o que fazer, ou se tá desempregado e tal Quer ganhar um dinheiro? Vem fazer parte da Uber Eats, se inscreva com o meu código abaixo, me siga na rede social, nas redes sociais Pode me seguir no Instagram, no Face, tá? E se inscreva com o meu código, que assim que você bater, a gente vai tá dividindo um prêmio, que gera em torno de 400 a 700 reais, tá? Varia aí, conforme a Uber coloca aí a demanda, né? E aí você fala onde tá esse código, esse código vai tá aí na descrição abaixo, tá? Do vídeo Dá pra você ganhar uma renda boa, às vezes até maior do que a sua renda fixa, entendeu? Além desse prêmio aí, quando você bater determinadas corridas, vai tá caindo pra mim e eu vou tá depositando pra você, beleza? Assim você me ajuda, ajuda o canal e também se ajuda arrumando uma renda a mais, beleza? Então, galera, como já não é mais novidade pra ninguém, sofri um acidente de moto e... Galera, uma coisa aí que foi muito decisiva pra mim, sabe? O meu acidente foi, tipo, muito devagar, com a moto quase parada E... Véi, eu tenho certeza que por pouca coisa eu não teria que aguardar a perna E... deixa eu pegar meu cafezinho aqui Então, galera, é o seguinte É... eu quero compartilhar isso com vocês por medida de segurança Qual que é esse detalhe? Olha, eu tinha na Facto É... não mata cachorro, mas eu tinha na Facto o Slide Eu vou te contar duas situações que ele evitou de eu quebrar minha perna A primeira foi naquele acidente que eu fiquei sem a moto bastante tempo, que o cara me mandou longe E minha perna ficou preensada de baixo Minha perna ficou roxa, ficou inchada, mas não quebrou E foi um acidente muito mais grave Ah, a Facto é mais leve, mas a questão não tá aí Já era o suficiente pra quebrar Porque minha perna ficou totalmente travada E acaba que... O Slider quebrou com o Impacto, mas segurou a onda ali até o limite Outro acidente que eu tive na Terra É... descendo E mais uma vez a moto não saiu de mim Ficou de... preensou minha perna assim E eu precisei até de ajuda de um colega meu Pra que tava viajando comigo na Apple O Gustavo Mavais Pra poder tirar ela de cima da minha perna Porque eu tava tipo pra baixo no muro E mais uma vez o Slider Deu um pequeno detalhe nele Mas segurou de novo ali mesmo Qualquer uma dessas duas ali E nesse caso poderia ter sido muito pior Porque eu poderia ter quebrado o fêmur Porque ela veio em cima, ficou preensando minha coxa mesmo Entendeu? É... a minha lesão pra quem ainda não sabe Foi na tíbia e fíbia Foi uma lesão fechada, graças a Deus Não foi uma fratura exposta Mas não deixa de ser grave Porque eu quebrei os dois rostos da perna Né? A tíbia e fíbia Eu acho que é assim que fala E... infelizmente Por quê? A minha moto tava sem matar cachorro Ou sem um Slider Ou sem um protetor de carenagem O que seja Além disso Além da Lander ser mais pesada que a Factor E ela tá sem o Slider Né? E que eu fiquei na dúvida Se eu punho o Mata Cachorro Aquele que tem um pezinho Ou se eu punha logo os ferros Que ia ficar mais bonito Eu hoje eu tô com mais dúvida ainda Por quê? Os ferros ficam muito mais bonitos Mas acredito eu que pra proteção da perna O Mata Cachorro é melhor É mais eficiente Então eu vou olhar muito pra ver a distância ali Vou colocar até o afastador de alforje Eu já ia fazer isso Fiquei na pão duragem Esperei E no momento errado aconteceu o acidente Então galera É uma coisa assim Indispensável Você tem independente da moto Outra coisa que eu ia falar Que eu me perdi É isso Que no caso da Lander Ela assim como a XRE O estribo dela sobe Né? É uma coisa boa Porque você não empenha no estribo Mas em compensação É uma proteção a menos Pra sua perna Você entendeu? Então o estribo subiu Aí foi as duas coisas Que empenou na moto Foi o guidão E o O passador de marcha virou todo Então daí dá pra você ver O tanto que ela virou a minha perna Né? Meu sapato rasgou o cadarço Só pra você ter ideia O tanto que o meu pé virou É minha bota Estava com bota ainda Tá? Então galera É O que acontece é isso Se eu tivesse É Com mata cachorro Ou alguma coisa Pra proteger ali Provavelmente eu não teria Quebrado a perna Porque foi muito devagar Só que o peso da moto É Foi tudo de uma vez E virou meu pé A moto tem que Quando ela cai Ela tem que ter um espaço Ali da sua perna Aquilo ali não é pra proteger a moto Vocês tem que entender uma coisa É Mata cachorro não é pra proteger a moto Por isso que você vê Que o motoboy É obrigatório ter O mata cachorro E Por vacilo meu De não ter colocado A moto tava nova Não tinha nem passado Antena pra moto Pra você ter ideia E acabou que Infelizmente Na hora errada Aconteceu Isso Do cara tá bêbado Lá Me jogar no chão Devagar Um acidente Pra você ter ideia Que eu tava de bermuda E não dei um ralado Na perna Não dei um ralado Na mão Só que o jeito Que caiu Sem proteção Acabou Virando a minha perna Então galera Eu vou Falar com vocês a verdade Independente Se você acha feio Coloque Ah mas já caí Várias vezes Não aconteceu Sua perna Não ficou travada Eu Por incrível que pareça As três vezes Antes desse acidente Eu já tive Outros Acidentes Mas nas duas Que eu tava com o slider Travou a perna E Não deu nada Tipo assim Não deu nada mais grave Por causa do slider A suzuquinha minha Era a mesma coisa O estribo dela subia GCR 125 E Eu via Aí eu tive Dois acidentes Com ela leve Na verdade Um carro encostou Em mim de lado Eu não cheguei a cair Mas eu vi Que minha perna Ficou prensada E o estribo subiu Né Mas não Deu nada demais Mas amassou Meu pedal de freio E tudo E a outra Que eu caí Justamente Foi logo em seguida Depois disso Por causa que eu tava Sem o freio Na chuva Traseira Eu tava Esperando encomenda Na suzuquinha E Que é dez dias Pra chegar Esse pedal de freio Acabou que eu precisei Usar o freio da frente Na chuva E escorreguei E mais uma vez Como esse estribo subia Só que eu não fiquei Travado na moto Mas como esse estribo subia Aí empenou O passador de marcha Então O que que acontece Daí dá pra você ver Não tem nada pra proteger Nem o estribo E o estribo Querendo ou não Ele protege um pouco O seu pé tá ali Entendeu? Ele funciona Como se fosse um slider Então nessas motos Assim que o estribo Sobe É ainda pior Entendeu? Então aí Que você tem Que ter mais coisa Ali do lado Então é Eu tô muito em dúvida Se eu põe Mata cachorro Com o pedal Ou É lógico Que é azar Né galera Muita gente cai 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 com as motos altos Aí não dá nada Cai com a moto Mas é E também você pode Bater e quebrar a perna De várias outras maneiras Mas eu tô falando assim O jeito que eu caí Entendeu? Se eu tivesse tombado Com as motos E desequilibrado Com a moto Desse mesmo jeito Eu teria quebrado a perna Então por isso Que eu acho importante É Colocar Então eu vou colocar Vou colocar os Afastador de alforje Da chapã Agora eu tô em dúvida Entre os Ferro Ou a A negócio Entendeu? Ou o mata cachorro mesmo Porque É uma coisa Muito Muito importante E eu sei que Se eu tivesse com isso Eu não teria Tido Absolutamente Nada Pelo Pelo como foi o acidente Você entendeu? Então é Isso aí galera Mais uma dica aí Até mesmo É O Tem um colega meu Eu que tem canal Também Sérgio É Do canal Curto Duas Rodas Ele também Ele teve Não teve um acidente Mas teve um incidente Com a moto dele De Ela tá parada Lá na porta De onde ele trabalha E passar uma mulher Com o carro E derrubar a moto dele A moto dele Tem uns ferros A twister dele 250 Maravilhosa E o que aconteceu? Impediu de estragar As carenagens Entendeu? É uma proteção Para as carenagens Lógico Mas também É uma proteção Para nós É O slide Definitivamente As duas vezes Ele Evitou De eu quebrar Minha perna Agora Não tinha nada Não tinha nada Para proteger Aí foi 160 kg Sei lá O peso da lã Deve ser mais ou menos Isso Em cima de uma perna E aí Deu no que deu Né Então galera É Fica a dica aí Beleza Então É isso aí Só queria passar essa dica Tamo junto Galera Valeu Fui Fui